Bom dia, almas boas! Depois de um feriado estamos aqui trabalhando, muitas providências, o dia se apresenta e se descortina para novos desafios e o comentário hoje é sobre a fraquíssima, digamos assim, veiculação de notícias relacionadas... Eita, chegou minha assistente! Chega meu! Que vim hoje não! Relacionadas às Paraolimpíadas, realmente depois de uma mega exposição nas Olimpíadas tradicionais, com programação 20, praticamente 24 horas direto com tudo, até uma bufa de algum atleta, como é que chama? Um parente de terceira geração de qualquer atleta desse medalha de ouro, até um peito que alguém soltava... que saia até na mídia internacional, quem sabe, na mídia intergaláctica, né? Como diz minha chefe na Universidade. Flavinho, você vai botar a divulgação até na mídia intergaláctica, córnica. Pois é, aí a gente espera... Chega meu! Olha aí meu aí, se escondendo! Você não é minha assistente? Depois da gente ficar viciado nessa mega exposição... Olha meu! Aparece aí! Aí bufa! Solta um traque nas Paraolimpíadas, depois de um negócio assim... Às vezes até de enjoar com aquela tocha olímpica pra cima e pra baixo também... A Paraolimpíada teve menos de bom do que a era o diabo da tocha da Olimpíada normal. Então assim... Meu, seu cabelo aqui tá parecendo que eu tô de peruca. Olha como é que ficou! Até que gostei desse modelo, viu meu? Então, é decepcionante realmente. Eu acho que a Paraolimpíada merecia um espaço bem mais generoso. Quissá até ir dentro ao que foi dado para a Olimpíada normal. E foi assim... Chega meu! É decepcionante! Mas enfim... O Brasil pra tocar barco pra frente... E aí, mulher! E pegue... E também... Peraí, deixa eu terminar... E também comentar sobre as vaias, né? Você vê, o brasileiro gosta mesmo... É de vaias... O Temer foi vaiado em todo canto. Então a gente... O processo político... Peraí, mulher! Deixa eu terminar... O processo político permanece, né? Com agora a turma do Fora Temer agindo, né? E metendo bronca. E é isso aí! É... O Brasil tá vivo, o Brasil tá puçando... É... Dilma caiu, agora o outro subiu já sob pressão... E vem aí reformas muito... É... Difíceis de engolir... Assim, muito... Que precisam ser... Ser feitas... Mas... É... Tem um lado bom, por exemplo... Como são reformas que exigem... É... Digamos... Assim... Peito, né? Porque mexe com... Com o interesse de... De muita gente... É... Só um governo... Que como o Temer, assim, que diz que não tem interesse... Em se candidatar... Teria coragem de tomar essas medidas... Qualquer uma outra pessoa... Que tivesse interesse eleitoral... Não ia... Conseguir botar essa reforma pra frente... Porque elas são impopulares... Então tem um aspecto bom... Que o governo, segundo ele... Não... 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 Não quer ser... Candidato de novo... E aí... Teria, assim... Coragem de mandar... Essas reformas... Que infelizmente... Tem que ser feitas... Até por causa do desastre... Da... 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 Da gestão anterior... Então é isso aí... Um bom dia pra todos... Lamentar... Essa fraca cobertura das... Paralimpíadas... E depois eu volto com... Novos comentários... Muita paz... Muita luz... E que situação... Rapaz... T danna- pourra atrás... Pasou por causa do kunnen Starting... Do... Do...